Olá, como vai? Você já ouviu falar da plataforma GEDmatch? Não? Ah, você já, né? Muito bem, até porque eu mencionei no vídeo anterior aqui do canal, esse aqui, olha, em que eu fiz um panorama sobre várias plataformas e ferramentas gratuitas muito bacanas onde você pode colocar o seu arquivo de DNA. O GEDmatch é um portal criado para possibilitar que pessoas que fizeram testes de ancestralidade em empresas diferentes tenham match de DNA entre si. Ou seja, é um site de busca de parentes interplataforma. Mas ele é bem mais do que isso. Embora não tenha um layout moderno, o GEDmatch tem uma variedade de ferramentas de genealogia genética que são consideradas as melhores. O acesso é gratuito para as principais ferramentas e upload de até 5 kits de DNA, com a opção de pagar uma assinatura para poder usar ferramentas avançadas e subir um número ilimitado de arquivos. Eu estou fazendo esses elogios porque a plataforma é realmente muito bacana. Esse vídeo não é patrocinado, nem endossado ou algo do tipo. E mesmo que fosse, seria igual. Um vídeo com a minha opinião mesmo, como todos aqui do canal. Então vem que eu vou te apresentar a plataforma e mostrar como criar a sua conta gratuita e como usar um truque para criar mais de uma conta com o mesmo e-mail se você quiser. A URL da plataforma é www.gedmatch.com e está aqui na descrição do vídeo para você clicar se quiser. Esta é a página inicial na data em que eu gravo o vídeo. Se você ainda não criou a sua conta, eu vou demonstrar agora como fazer. E se você já tem uma conta, mas quer criar uma nova para subir mais arquivos, eu vou te mostrar também um truque para usar o seu mesmo endereço de e-mail, mas como se fosse diferente. Antes da gente prosseguir, um alerta. Não use ferramenta de tradução automática aqui, ok? Nem para criar sua conta e nem para fazer upload de arquivos, pois isso pode gerar problemas, tá? Eu estou avisando isso porque muita gente não domina o inglês, faz uso do tradutor automático e depois enfrenta problemas e não sabe explicar. Pois aí está um dos motivos. Então, nós vamos usar o site no idioma original mesmo, o inglês. Para criar sua conta, clique no botão Join for Free, esse verdinho aqui no canto superior direito do site. Em seguida, se a sua página aparecer como a minha, solicitando login em vez de oferecendo criação de nova conta, clique nesse link Sign Up, aqui logo abaixo do botão Continue. Isso vai te levar ao formulário de criação de conta, que é esse que aparece na tela. Existem duas opções. A primeira é preencher as informações do formulário e a segunda é criar a conta via e-mail do Google ou do Yahoo. Mas quem escolher criar via serviço de e-mail não terá a opção de trocar o e-mail da conta no futuro e, além disso, qualquer troca de senha deverá ser feita pelo serviço de e-mail também. Então, eu recomendo criar a conta por meio do formulário mesmo, até porque é muito simples e você pode configurar certinho o seu nome completo, que é importante num portal de genealogia. Além disso, o formulário é a única maneira de usar o truque que eu citei agora há pouco. Então, nós vamos criar a conta pelo formulário aqui, ok? Para isso, preencha na primeira caixa de texto o endereço de e-mail que você quer usar com essa conta. Por exemplo, fulano-de-tal, arroba gmail.com. Se você já usa esse e-mail numa outra conta do GEDmatch e gostaria de usar também nesta nova, o truque é acrescentar o apêndice. Mas atenção, esse truque só vale para contas do Gmail, ok? Outros provedores não oferecem essa função, até onde eu sei. Então, se a sua conta é do Gmail e você quer usar o truque, basta acrescentar o sinal de mais seguido de qualquer combinação de letras ou números. Isso antes do sinal de arroba, ok? Então, se o seu e-mail for fulano-de-tal, arroba gmail.com, uma possibilidade de combinação seria fulano-de-tal, mais, GED2, arroba gmail.com. Ou fulano-de-tal, mais qualquer outra coisa, arroba gmail.com. Percebeu? O importante é ter o seu username do Gmail exatamente como ele aparece no seu e-mail, seguido do sinal de mais e uma palavra ou sequência de letras qualquer, seguido do arroba gmail.com. Dessa forma, o GEDmatch vai permitir a criação de nova conta, achando que se trata de um endereço de e-mail diferente, e você vai usar esse endereço diferente para fazer login também. Então, anote ele aí para não se esquecer. Mas todas as mensagens enviadas para esse endereço vão chegar para o seu e-mail original, de modo que você não precisa criar outra conta de e-mail, e isso facilita muito a gestão das contas e das mensagens. A propósito, esse truque funciona aqui no GEDmatch e também em vários outros lugares, mas não em todos, tá? Depois de preenchido o endereço de e-mail, preencha a segunda caixa de texto com o seu primeiro nome. Quem tem nome composto, como Ana Paula, Luiz Fernando ou outro do tipo, coloca aqui também. Mas não coloca nenhum sobrenome. Os sobrenomes você preenche na terceira caixa de texto, que diz Last Name. Aqui não é só o último sobrenome não, ok? São todos. Então, Ana Paula da Silva Sauro escreve Ana Paula na primeira caixa e da Silva Sauro na segunda. E José Costa escreveria José na primeira caixa e Costa na segunda. Importante, o GEDmatch não lida bem com acentuação. Então, eu recomendo evitar acentos aqui, ou o seu nome pode ficar truncado depois. Caso você prefira não divulgar o seu nome, tem a opção de preencher um apelido nessa quarta e última caixa de texto. Mas como esse é um site de genealogia e o objetivo principal é justamente encontrar parênteses, é importante usar o nome completo, correto? Isso ajuda você e as outras pessoas também. Então, eu recomendo não usar apelido. Para isso, basta deixar essa última caixa de texto em branco. O último passo é marcar a caixa de seleção que diz I accept the terms and conditions in privacy policy. Significa, eu aceito os termos e condições e a política de privacidade. Quem quiser ler os termos antes de decidir se aceita, pode clicar nos links aqui mesmo. Eu já li, achei bem tranquilos e aceitei. Por fim, confira as informações para ver se não errou nada e se estiver tudo no jeito, clique no botão Continue para seguir. Na tela seguinte, você vai criar a sua senha de acesso, que precisa ter pelo menos oito caracteres, numa combinação que contenha pelo menos três dessas quatro exigências, letras minúsculas, letras maiúsculas, números e caracteres especiais, como exclamação, arroba, asterisco ou outros. Lembre-se de anotar sua senha num local seguro, para não se esquecer depois. Caso você queira ler a sua senha para garantir que digitou corretamente, basta clicar nesse ícone de olho aqui ao lado. Se a senha cumprir as exigências, você poderá prosseguir clicando no botão Continue. Uma mensagem vai aparecer dizendo que um link de verificação foi enviado para o e-mail informado. O próximo passo é, portanto, acessar esse e-mail, localizar e abrir a mensagem recebida do JetMatch e clicar no link de confirmação. Uma vez confirmado o e-mail, esta é a tela que aparece. E você vai receber um outro e-mail apenas confirmando seu cadastro. E pronto! Sua conta está criada e basta clicar nesse botão para retornar à página inicial do JetMatch. Quando você fizer isso, a página já vai estar logada, mas eu vou te mostrar como fazer login, caso você entre na página novamente depois. Então aqui estamos, de volta à página inicial do JetMatch, antes de fazer login. Nós já criamos a conta, então agora vamos fazer o login. Para isso, vamos clicar no botão Sign In, esse que fica aqui no canto superior direito, na cor branca, ao lado do botão verde de criação da conta. Veja, Sign In. Ele tem um ícone de pessoa também. Cliquei. Com isso, chegamos a esta página. Eu posso optar por digitar meu endereço de e-mail ou logar pela própria conta de e-mail. Quem usou o truque do apêndice do Gmail precisa digitar. Quem só usou o e-mail normal mesmo, pode usar a integração se preferir. Eu usei o truque, então digitei o e-mail aqui e vou clicar em Continue para prosseguir. Na tela seguinte, digito minha senha e clico novamente em Continue. Pronto! Login feito. Agora estamos na página inicial logada do JetMatch. Veja, aqui em cima temos o logotipo, um menu e o nome de usuário no canto direito. Se eu passar o mouse em cima desse nome, posso ver as opções My Dashboard, que é exatamente essa página inicial aqui mesmo, Profile, que é para ver e editar o perfil, e Logout, que é para deslogar da conta. Em Profile, você tem opções para ajustar nome, apelido, e-mail, senha, recebimento de e-mails, deletar o seu perfil e criar etiquetas coloridas para grupos de kits que você tiver colocado na plataforma. Outra maneira de acessar a página de configurações do perfil é clicar nesse botão Manage, aqui nessa seção de perfil que fica no meio da página. Mas nós não vamos mostrar isso aqui hoje. Estamos só fazendo um panorama mesmo para você se familiarizar com o JetMatch. Aqui ao lado direito da página, você tem menus de informações e ferramentas. No primeiro grupo, você encontra várias informações sobre o funcionamento da plataforma, desde as regras até conteúdos ensinando a usar e links para buscar informações de conta e kits. Logo abaixo, vem a ferramenta de upload de arquivos de dados brutos, que nós vamos demonstrar no próximo vídeo. Em seguida, vem as ferramentas gratuitas da plataforma, que são excelentes e nós também vamos demonstrar aqui no canal em próximos vídeos. Em seguida, vem os fóruns de discussão do JetMatch, onde usuários da plataforma comentam suas dúvidas e experiências. Logo abaixo, vem as ferramentas avançadas, que fazem parte do Tier 1, que é a assinatura opcional do JetMatch. Depois, nós vamos demonstrar algumas dessas ferramentas aqui no canal. E por fim, temos as ferramentas que lidam não com os arquivos de DNA, mas com os de árvore genealógica, que são conhecidos como JetComms. Aqui ao final, tem um botão de contato, para quem precisar falar com uma pessoa do atendimento. Quem escolher assinar o Tier 1, faz isso aqui nessa seção de meio de página com fundo cinza. Assinantes têm acesso às ferramentas avançadas e podem fazer upload de quantos kits quiserem, numa mesma conta, sem ter que se preocupar com o limite de 5 kits da conta gratuita. O preço da assinatura varia conforme a quantidade de meses escolhida e conforme a ativação da opção de auto-renovação. A opção mais barata na data em que eu gravo o vídeo custa 10 dólares para um mês, não considerando um eventual cupom de desconto. Quem quiser, pode assinar por um mês, cancelar a renovação e usar até o fim do período. É o que eu recomendo para quem quiser apenas fazer um uso pontual de alguma ferramenta avançada ou subir vários kits de DNA na conta. Quando o período de assinatura vence, os kits que já estiverem na conta se mantêm. Então, esse é o GEDmatch, um dos principais portais de genealogia genética do mundo. Agora que eu já te apresentei a plataforma e te mostrei como criar uma conta, o próximo passo é fazer o upload do seu arquivo de dados brutos, que é o que eu vou te mostrar no próximo vídeo. Espero que você tenha curtido esse vídeo. Demonstre isso deixando aqui a sua curtida e o seu comentário, compartilhando com outras pessoas e assistindo a mais vídeos do canal, é claro. Obrigado pela companhia e até o próximo vídeo. Abraço!